A brincadeira é em você! Parecia eu tentando escapar dos problemas da minha vida. Da semana de novo do splitpunch, pode ser mais uma parte em cima dele. Aí complica o Bruce tá fazendo o trabalho do splitpunch, mas a Red vem fazendo uma grande leitura. Por fim, parecia que teríamos um Brasil contra a Alemanha, mas pro azar da T1 foi ainda pior. E sim, a Red Corinthians vem pra vitória, vem pra garantir um a zero na série! Já na comunicação para o segundo jogo, o time da T1 mostrou dominar muito bem o idioma conhecido como Jovirones. É, porque meu rende é muito maior no 5. No 3 é Fleaston, meu 4 é Mini Fleaston, no 5 é Kate. Até o level 3 é muito de boa matar esse pecado. Ah, nossa, o bot 3 bote muito cedo. Aquele best, aquele best. Tá, Mec? Tá, Mec? Temos o plano. Chama no desk. Vamos no desk. Primeiro eu quero agradecer ao RedBest, que foi o único que falou uma coisa que eu queria entender. Foi o único que falou português. Ali, o resto era Chama no desk e Paragata. Olha onde chegou a doença. E na segunda partida começamos o Heia-X-Lígrimas Lá estava o Vvosverty, mostrando que todas suas habilidades foram gastas no ano passado. Vvvvvvvvvv... A eliminação já acontece para cima do Tankichi na torre e vemwa pro chat, não tem escapatória.. O Verte acaba sendo um pego embaixo dez, olha o desastre! E após o jogo, vimos que o Lep foi abduzido e o cara que está no lugar dele, ao invés de provocações, faz discursos motivacionais. O Lep 2K18, Rafael, se quiser ser carregado, fique calado. Alô? Alô? Tô me ouvindo. Eco, 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 eco. Tá dando 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 eco. Pimenta fala uma, esputa duas. Fala, lá, lá, lá. Eco, 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 eco. Não aguento mais comer. Voltei. Eco, eco, eco. É um bom campeão, meu amor. Tá ignorando as pessoas hoje? Fabiu que ignorante é uma pessoa que ignora as pessoas? Não. É, pois é. E aí, Rafael, como é que vai ser esse midi aí? Você vai me ajudar aí em nível 2 ou não? Cara, faz o que você quiser. Eu confio em você. Eu vou matar esse filho da puta. Filho da puta não, né? Assim que eu fizer a minha porra de meu item Acho que palavreado abusivo Ah, abusivo é meu piru Nossa Lux arrombada que vai morrer Rolou Tô louco, Rafael Você não é assim, Rafael Tô com raio Tô invadindo, puxa aí Ué Minha mãe que tá assistindo comigo pediu você falar umas palavrão, desculpa Minha botlane tá ganhando É Gato ele é, né Algo de errado não está certo, né Não é possível Ô, você consegue guardar o rio aí pra cima, mano? Só pra eu saber se ele vai invadir minha jungle Topside? Consiga Ah, o meu idade sempre em dia, hein, Rafael Obviamente, cara Por você eu olho até duas vezes, Gabriel Por quê? Não, eu achei que ia matar Tá doido, Gabriel? Cara, você tem o push do mid, cara A gente fecha o recarinho na jungle Bora É possível que ele não entra Eu não sei como tem o push do mid contra uma Lux Eu realmente não sei Cara, eu tô achando muito curioso ele ter feito o blue Ido pro red e ainda não ter aparecido Seria esse o famoso gosterino? Ou seria esse o famoso bola de cristal? Esse cara daí é... Ih, na real não É uma bola de cristal braba Não, pior que não Não? Não Caralho Você vai ter outro ar de quando? 10 segundos pra você, Gabriel Protege o chicken aí Ah, pode tomar o gank por qualquer lugar Esse desgraçado morre se ele me engancar Aqui, ele vai tomar no teu cu, rapaz Sai daqui e vai tomar no teu cu Zamaecer no cu Isso aí, mostrando quem manda Vai dar meu pau, moleque This is Rafael Cotone Mano, eu tô... O quê? Tá em choque? Eu não, tô de boa Mano, eu tô ganhando full em rotação Fala que eu sou bom, mano Tu é bom, cara Caralho, obrigado, mano Sabe como é que é, né? Aham Seis anos aí jogando LOL Pode tomar o gank Pode tomar, pode tomar Tu deixa? De boa, cara Vai nele, vai nele, vai nele Vai nele Eu fui, cara Fico feliz que quase deu certo Tu tem W nem? Quê? Mano, se eu te falar o que aconteceu Você não acredita, tio Não acredito mesmo, não Meu Deus, cara Bota fé que o Flash saiu sozinho Caralho, cara É louco que isso acontece Eu te devia arrumar esse bug Não, não Tô tranquilo Tá todo bugado mesmo esse patch Tô aqui, bebê Tô aqui, bebê Ai, caralho Nós faz merda Mas nós recupera, cuzão Boa, cara Puta que pariu É isso aí, Gabriel Boa, gostei de ver Tugera, Tugera Tamo Tugera Tamo Tugera Tome hair game da cinza Isso, saiu da crise Tá seis Ai, caralho Se alguém me perguntar Se eu pegaria o Jux de novo, parceiro Eu vou continuar não respondendo Não vai acontecer absolutamente nada Só que a gente mora em idades diferentes Ah, mas isso não é um problema, cara Não, a gente mora em idades diferentes O amor supera O amor supera isso Mas eu não sei como eu chego na idade da pedra Olha essa piada, viu Parabéns, viu Obrigado, cara Tamo junto Eu mato, hein Faz a ODC aqui pra baixo, pô De boa Faz a ODC Tô sem útil Se você pegaria o grato Se o idoso ele é Essa gostei, essa gostei Parabéns, guys Parabéns, chat Vocês me surpreenderam Vocês fizeram eu rir Oh, você quer? Ah, o cara tá aqui Ela tá com o do que é dela, viu Ah, nem fudendo Ah, mas não foi o Earth, cara A gente gastou os dois flash Do azul Ah, foda-se o Earth O filha da puta tá no inferno, mano Tá no colo de satanás Tô de boa Não tem o Earth nessa porra, não Quero matar esse arrombado que me gancou Foi nice demais Olha o Lux aqui Você tem chute? Você tem, hein? Oh, mata esse arrombado também Mata esse arrombado Ah, vou botar uma florzinha aqui pro velório dele, ó Ah, pronto, maravilha Boa, Gabriel Fico feliz com o seu desempenho nesse brilho Obrigado, rouba-se Boa, boa, cara, boa É, xd Hum, eu cobro Tu cobra mesmo, hein Ah, nem precisa Tá sem útil, tá sem útil esse fudido Tá sem útil esse fudido Mata Ah, toma no cu, rapá Toma no olho do teu cumo, velho É isso aí, caralho É 37 anos, caralho Porra Tá lutando aonde? Respeita um pouco da história aí Fala aí, Rafael Pelo amor de Deus Ô, Rafael, vou fazer seu parente aqui, beleza? Faz aí Esse aqui é o quê? Irmão de cabeça? Que parente? Não tô entendendo O Arauto, porra Ah, esse daí é primo de segundo grau Ô, mas vou falar um bagulho Se juntar o Arauto e você ali pra quebrar o Nexus Uma cabeçada cai, né? Ou não? Não sei A Raid nerfou, mano Nerfou? A Raid nerfou minha cabeçada, mano Dentro do jogo não equivaleava a ideia real, infelizmente Ah, não dava em casa na Nexus Merda Ô, tô vindo aqui Eu vim com ele Eu tô vindo aqui Eu tô vindo aqui Eu tô vindo aqui Pera aí Tô na volta completa aqui Nossa senhora, Gabriel Ô, tu jogou muito agora Tu jogou muito Parabéns Privado Parabéns Eu vou ter que te elogiar Eu vou ter que te elogiar Eu vou ter que te elogiar É a primeira vez Ah, eu morri, cara Não posso te elogiar, essa análise Ah, podia ter fechado pro outro lado Tu tem bica? Nossa senhora Mano, eu nunca te vi jogar bem de licin, velho Eu tô até em choque Ah, assim eu fico até emocionante, cara Fico emocionante? Não, eu tô realmente pasmo, velho Nunca jogou bem de licin Do comigo, velho O que é que tá acontecendo? Ah, velho Não fala agora Se não eu começo a fidar, cara Fala no final do jogo É que é verdade Que merda, mano Eu ia falar Não, mas agora eu ia casar Tá saindo rufando Cuidado aí que o Nard tá dando play Caralho Ele deu dois críticos Ele deu dois críticos Com 20% de crítico É isso mesmo? Quer dizer que o cara nasceu com o palô, então Fica aí, né É complicada Faz isso aqui, faz isso aqui, pô Ele ainda não ardou Só pode startar, só vai Ah, você paca o Nard tem tempo mesmo, hein É melhor sair Tá bom, tá bom Cancelou Tá bom Ah, merda Cancelou não, pô Vai matar todo mundo, só vai Nem ela lutou, velho Quê? Ela não tava atrás de mim, tava? Não sei, mas se o que não saiu, mano Não, que ela saiu mesmo, não Ah, beleza, pô Ó os caras, ó os caras aqui, ó os caras Ah, velho Cuidado aí, dele Os caras tão resetando, mano Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Ah, os caras pegaram toda a nossa visão, velho Olha isso aqui Aí eu... Eu não dou dano É, eu vou... Eu vou dar... Oh, fodeu Pé, 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 pé Sobrou a deus Você mata isso, velho Ah, nem fudendo, velho Acho que matei isso, acho que matei isso Caralho, jogamos fino Eu tenho flash ainda, viu Ah, não consegui flechar Flechei Ah, merda Caralho, tu perdeu meu flash Deu um flash mó bonito Foi bom mesmo? Foi sensacional Por isso que eu tô morto Hakim, você demora geralmente quanto tempo no banho? Pô, cara Pô, pergunta, velho Só a cabeça, aí é a hora, né? Pra lavar o cabelo Não, pra lavar o cabelo e a cabeça É o mesmo tempo que o Lego É, complicado É que o Lego tem o cabelo Você tem a cabeça, né? Ah, tá bom, então XD XD É um piadista mesmo Faz o barão, hein? Matei aqui, já Ele não roubou, não, né? Roubou Mas tá de boa Engraçaram todas as ults Menos a da Zaya em mim Ih, o Draven morreu Acho que a gente perdeu o jogo, hein? Eu não sei se eles lavam ou não, viu? Eles lavam, eles lavam Que tristeza, mano Opa Você segura por 10 segundos? Eu chuto alguém? Tipa que não é GG, não, hein? Ou não Nice Caralho, urso Tá de boa, a gente tem mais uma teamfight ainda Eu sou o único fight do time, cara Aparentemente Pra isso ter acontecido Isso é muito fios, velho O único que tem potencial Tipo, dar dano na teamfight Ele sim, pode estar jogando Bem do jeito que for isso aqui Na teamfight, é inútil Mano, eu boto fé de juntar a mid E dar um pick-off nervoso, mano Ó, tipo, essa Lux aqui Mata ela, então Ah, eu tô meio A gente pode ir mid, não? Ela tá aqui Vé, eu vou matá-la, eu vou matá-la Eu sei que ela apareceu aqui no mid Eu vou matar a Lux Vocês são prontos? Vai dar cover? Cadê o seu gasto? Ó, tem cara atrás Bravin virou pra T Ah, gastaram bastante coisa, velho Zaya, 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 Zaya Zaya, Zaya, Zaya Tá morta Esperar a Wave ainda Fazer play Que boa, eu não vou deixar ela chegar perto da Wave Eu não vou deixar ela chegar na Wave Ai, caralho Mata aí Dá GG Dá GG, dá GG Os dois characters estão mortos por um tempão Vai, só vai, só vai Quando eu recarar em CH, a gente mata ele Dá GG aí Foco next, foco next, foco next Foco next, dá GG Calma aí, a gente tem 10 segundos ainda, pô Foda-se, eu quero ganhar de gráfico Aê, primeiro mês do dia, caralho Eu não acredito Queria agradecer a todo mundo aí Raquim Carreguei Passar uma dizinha, o guys E vou ver o discurso motivacional do Lep Penso se eu sou melhor do que alguém Cursos motivacionais Foi abduzido E o cara que está no lugar dele Ao invés de provocações Faz discursos motivacionais Assim, eu nunca penso É um olhar isso Muito obrigado Tchau Calm